Existem algumas criaturas que você derrota, que é bom você lutar contra essas para você obter comida, para você não ter que comprar. Então, normalmente, esses animais, assim, que eles não te atacam, eles dropam mais carne do que outras criaturas. Mas isso não te pede, tu conseguindo as outras criaturas, olha que dano, ó, tirou um danozinho dele, ó, uuuuh, minha nossa, nossa, a vida dele no nada e eu errando, ó, beleza. Eu tô com muita pouca capacidade de carga, eu tenho que jogar alguma coisa aqui fora. Então, isso aqui, é legal você ter essas poções e tudo? É. Mas você pode, é, também guardar as coisas, sabia? Existe um banco. Então, eu vou mostrar onde fica o banco e como a gente acessa ele, beleza? Eu vou retornar. É, eu poderia usar essa poção para regenerar a minha vida, mas é bom você guardar ela. Lembre-se, no começo é muito importante você economizar, ó. Eu subi a escadinha aqui em cima, ó, observe, eu saí dali, subi. Como você começa, como você começa a ter noção de onde você tá indo, pra você não se perder? Aqui em cima existe um mapa. É, você pode usar algum ponto de referência. Eu costumo utilizar um NPC. Ah, aqui, tem esse NPC aqui, tem esse forninho. Ó, tem aqui um tapete de urso polar. Então, essa estátua, alguma coisa assim em volta que faz você lembrar. Então, eu já sei que aqui em cima é onde fica o banco. Então, deixa eu ver, aí você vai andando, vai procurando novos lugares, ó. Tem aqui e ali, ó. Olha só quanto dinheiro, quanto gold. Não dá pra pegar, né, do banco. Então, aqui tem um NPC, você fala o nosso famoso raio coelho, oi. Ó. Então, você pode depositar. Se você escrever esse mesmo termo aqui, que tá em azul mais escuro, ó. Tá vendo? E se sumir aqui, ele permanece aqui no chat, pra você ver. Ó. Vamos ver, depositar. Beleza. É... Por favor, em favor, é, gold, o que você quer depositar. Vamos ver, tem 63. Eu vou colocar um valor aqui. Vou colocar 10. Entra. Ó, tá vendo? Eu posso, é, depositar, né. 10 de gold. Yes. Ó, eu tinha 63. Ele depositou um pouco do meu dinheiro, ó. Tá vendo? Eu depositei 10 de gold. Oh, oh, oh. Minha nossa, que emoção. Tá depositado na minha conta. Então, você, é, quando inicia a sua jornada no Tibia, você vai, você já tem uma, a sua conta no banco. Aqui do jogo, né. E, e quando você sair daqui, dessa parte de inicial, que essa aqui é uma ilha, pra quem tá começando e tudo mais. É, você pode, como que eu posso dizer? Você vai ter um banco, um outro banco, que você vai acessar como você tiver acessando a sua mochila. Então, é um local que só você pode acessar. Aí, você vai clicar lá, ele vai reconhecer que é você. E você pode clicar, arrastar da sua mochila, para lá. Então, aqui não tem essa parte que a gente acessa, porque é um banco mais limitado, pra quem tá começando. Se quiser depositar algum dinheiro e tudo. Então, a mesma opção que ele me deu aqui, ó, se você ler. Se eu falar com ele de novo, Rai, é, ele tem a opção de depositar, ele tem a opção de retirar. Então, essa segunda opção, é para depositar, é, o seu gold, né. Ou, você retirar, né, o seu dinheiro, da sua conta do banco. Então, basicamente isso. Esse azul aqui, mais escuro, você deposita. Aqui, você retira. Então, se eu fizer o mesmo processo, falar aqui no chat, Rai, e falar, é, a segunda opção para ele, com ele, né. Eu vou conseguir, é, retirar o meu dinheiro. Então, assim que funciona o banco, aqui, no começo. E aí, eu vou conseguir, é, retirar o banco, aqui, no começo.